Sempre que a gente consegue aquilo que não é Deus para nos dar essa sustentação emocional, essa realização, nós temos elevações emocionais. Você vai encontrar um monte de pessoas super animadas. Elas estão nesse momento. O ídolo dela está dando a ela aquilo que ela esperava. Mas você vai ver que essas pessoas despencam em depressão. Você já viu por que tanta depressão hoje? É óbvio que antigamente isso se espalhou de uma maneira. E todo mundo logo levanta a desculpa de que há problemas bioquímicos no cérebro. Isso é quase que uma epidemia, queridos. Uma epidemia de problemas bioquímicos no cérebro. As pessoas não ficam deprimidas, na grande maioria das vezes, por causa de problema bioquímico nenhum. É por isso que remédio não resolve. As pessoas ficam deprimidas porque nós valorizamos algo, um ídolo. E quando ele não satisfaz e quando aquilo não acontece, nós caímos em depressão. Isso não tem nada a ver com a bioquímica do nosso cérebro. Isso não tem nada a ver com o nosso coração. Uma pessoa que está deprimida porque engordou, não tem nada a ver com a bioquímica do cérebro. Ela colocou a satisfação e a sua estabilidade, ou ele, sobre o seu corpo. Aquilo falhou, o ídolo não entregou. Ele fica deprimido. Não tem nada a ver com a bioquímica do cérebro. É óbvio que ele pode tomar uma droga para se sentir melhor. Essa, essencialmente, é o que drogas fazem. Fazendo as pessoas se sentirem melhor, independente da realidade. Desconectada da realidade é o que o álcool faz, é o que as coisas fazem. Mas, você vai ver, raramente, a depressão realmente está ligada à busca da satisfação em Deus. Eu posso ficar deprimido porque eu tinha uma visão de ministério. Pode ser a coisa mais santa, entre aspas. Eu tinha uma visão de ministério que não está acontecendo. Ou seja, eu estava buscando satisfação em uma coisa chamada ministério, e não em Deus. Não entrega. É um ídolo. É óbvio que quando eu estiver deprimido, eu vou dizer que é porque é uma bioquímica. Mas, não é verdade. Não é verdade. É óbvio que existem bioquímicos. É óbvio que pode ser. Mas, isso é raro. Converse com alguém deprimido é sempre porque alguma coisa na vida não funcionou. Não é porque tudo estava como ela imaginava, e aí ela ficou assim. É porque ela está frustrada. Mas, ídolos frustram. Ídolos nos colocam em guerra. É o que Tiago está dizendo. É o que C.S. Lewis disse. Em nosso orgulho, nós nos tornamos inimigos uns dos outros, porque nós agimos como inimigos de Deus. Nós rejeitamos Deus como a alegria do coração. Mas, nós somos pessoas que buscam alegria. É inevitável. Por mais que aconteça o que nós vimos na semana passada, de todas as decepções, o ser humano vai continuar buscando. Vai continuar tentando encontrar. Então, nós rejeitamos Deus. Ele não é a rocha onde nós estamos firmes. Então, todas as outras rochas vacilam. Que nós pisamos. E quando elas vacilam, e quando nós tombamos, nós nos deprimimos. Reprimimos.